Oi turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Sou a professora Joselene com a disciplina de Geografia. Dá uma pausazinha aí no vídeo de vocês e vai pegar o teu material que eu vou aguardar um minutinho. Vamos lá? E o tema da nossa aula hoje é Dinâmicas Populacionais, certo? Vamos lá. Diversidade Populacional. Neste capítulo você vai estudar a formação, a diversidade e as desigualdades socioeconômicas da população brasileira. O que mais chama a sua atenção na imagem? A imagem retrata diversidade. Vocês sabem o que é finir e raça? E o que significa miscigenação? O que pode diferenciar uma pessoa da outra? Escreve aí, tá? A formação eco-racial do Brasil. A população brasileira é composta de diferentes grupos, tendo como principais agentes os povos indígenas nativos, os europeus e os africanos. Com o tempo, o contato entre esses diferentes grupos permitiu a miscigenação da nossa população. E o que é miscigenação? Isso mesmo. A miscigenação é o processo oriundo da mistura de etnias e cultura, ou seja, a mistura de raças. Até o ano de 1500, o território que se tornaria o Brasil era habitado somente por indígenas nativos. Com a chegada dos europeus, principalmente os portugueses, o processo de miscigenação foi iniciado, dando início à formação da população brasileira. O quadro a seguir apresenta os números da população indígena no Brasil ao longo da nossa história. Certo? Brasil, dados demográficos da população indígena, a gente tem os anos, né, ó, e o total, certo? Como podemos ver na tabela, a população indígena diminuiu muito após a colonização do Brasil. Isso aconteceu em consequência dos diversos conflitos que ocorreram ao longo da história, envolvendo europeus e indígenas. Outra população que sofreu historicamente com a colonização portuguesa no Brasil foram os africanos. Grandes contingentes de trabalhadores africanos foram trazidos à força para o Brasil para trabalhar em regime de escravidão. Após a abolição desse regime e no ano de 1888, essa população continuou marginalizada, pois não recebeu amparo do Estado. Aí a gente tem uma imagem aí que você pode acompanhar melhor lá no seu material, certo? Apesar do histórico de desigualdade social, a porcentagem de atrodescendentes que têm acesso à educação tem aumentado. Apesar de uma história desigual entre os diferentes povos que hoje formam o Brasil, o convívio fez com que as diferentes culturas se misturassem, na linguagem, na comida, na religião e até mesmo no modo de tratamento uns com os outros. Atualmente, diversos povos continuam migrando para o Brasil, deixando marcas culturais para onde passam. Aí vocês tenham de olho no local, né? Que nós vamos fazer em outro momento isso aqui, tá? Página 177 Um Brasil de diferentes pessoas Para melhor conhecimento das características ético-raciais da população brasileira, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, classifica o Brasil em cinco categorias, branca, preta, amarela, parda e indígena, certo? O gráfico a seguir apresenta os dados de composição da população brasileira por raça, de acordo com os destes efeitos pelo IBGE no ano 2010. Aí vocês têm aqui o gráfico e temos a legenda, certo? Percebemos que a maior parte da população brasileira se encontra entre brancos e parda, olha só, branca e parda, certo? Além disso, os dados pesquisados são informados pelas pessoas que em geral se classificam pela aparência física. Quando o que deve ser considerado é a origem familiar? 178 A gente tem aí uma na massa que diz assim Leia o gráfico a seguir as suas questões propostas Aí vocês têm o gráfico Brasil, tem como título, Brasil Distribuição da População por Raça Região Centro 2010 Quais informações o gráfico apresenta? Alguém sabe me dizer? Hein, meus amores? Hein? Alguém sabe me dizer quais são as informações que este gráfico ele está apresentando? Vamos ver se alguém sabe me dizer Pensa aí, escreve, tá? Certo? Pensa aí Em quais regiões a maioria da população que se declara parda faz, tá? Desigualdade no Brasil é um dos países mais ricos O Brasil é um dos países mais ricos do mundo No que se refere à diversidade cultural Essa grande diversidade foi possível devido à mistura de diferentes povos Que formaram a nossa população, certo? Contudo, apesar de toda essa riqueza cultural A história do país é marcada por desigualdades sociais e econômicas Que afetam a população brasileira Nós vamos parando por aí Até o próximo momento Bons estudos Tchau, meus amores